Vem comigo! Aqui! É cavaleiros da noite! Se procurei a noite inteira, você se escondeu de mim Será que a chuva passa a gerar e o nosso amor chegou ao fim? Não acredito, não acredito que só queria me levar pra cama Não acredito, não acredito que de repente se apagou a cama Ah, ah, amor da minha vida, eu não consigo viver sem você Ah, ah, amor da minha vida, eu vou me embora mas não quero despedida Ah, ah, amor da minha vida, você não me ensinou a te esquecer Ah, ah, amor da minha vida, eu não consigo viver sem você Tô pagando o mico, você tem que compreender, agora fala sério, fala sério Meu amor, fala sério, fala sério Ah, ah, amor da minha vida, você não me ensinou a te esquecer Ah, ah, amor da minha vida, eu vou me embora mas não quero despedida Ah, ah, amor da minha vida, eu não consigo viver sem você Ah, ah, amor da minha vida, você não me ensinou a te esquecer Te procurei a noite inteira, você se escondeu de mim Será que a chuva passa a gerar e o nosso amor secou ao fim Não acredito, não acredito que só queria me levar pra cama Não acredito, não acredito que de repente se apagou a chama Ah, ah, amor da minha vida, eu não consigo viver sem você Ah, ah, amor da minha vida, eu vou me embora mas não quero despedida Ah, ah, amor da minha vida, você não me ensinou a te esquecer Ah, ah, amor da minha vida, arrepia! Ah, 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 ah Obrigado.